Ô Juliette, ô Juliette, você vê, às vezes a gente faz coisa pras pessoas que a gente nem imagina que... Isso é verdade. É verdade. Você vê, é uma menina, normal, porra, que tava no carnaval, deu um beijo num ator, e dentro de um Big Brother, se tu, ah, um dia eu dei um beijo pro Thiago, blá 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 blá, e você ajudou ele a ter 200 mil seguidores, que foi maior barato. Pois é. Nada como um dia após o outro. Foi maior barato. É isso. E você vai beijar quem agora desse Big Brother, agora quando sair? É mesmo, é um negócio aí beijando as pessoas aí, que tu não sabe o dia de amanhã se a pessoa entra no Big Brother ou não, não. Hoje em dia, né, qualquer um... O vestimento é esse aí, cara. Nesse Big Brother aí tem essa bonitinha aí, linda, essa garotinha aí, a lourinha, a... A Bruna. A Bruna, a Bruna, lindinha, é, no molinho verde. Essa seria um par romântico pra você, maravilhoso. Muito bonita, Bruna. Ela começou lá, dando uns beijos lá no menino lá, o menino saiu, o outro... Já saiu. Saiu, falou umas merdas lá. Mas parece que tá pra voltar também aí. Aquele menino? Eu ouvi falar que vai ter uma volta aí de um dele. Tá brincando? Não, não, é possível. Parece que ele é o mascotado pra voltar. Aí vira bagunça. Pois é. Essa é muito linda. Tem uma outra morrinha. Pô, tu podia ter feito aquela casa dos artistas da antiga lá, né? Mas ele fez, ele fez na Fazenda. Fiz na Fazenda, fiz na Fazenda. Ah, tu fez na Fazenda. O Sérgio fez na Fazenda. Chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é no YouTube ver essa porra. Tu tem que ver a minha discussão com o Tico Santa Cruz. Quase que a porrada comeu lá dentro do meu. Pô, tu tava com o Tico Santa Cruz? Eu, porra. Tico é brother. Tava eu, Tico. Mas lá a gente teve um estresse lá. Eu, Tico, Monique, Eva. Mulher Melancia. Ficou quanto tempo lá, Sérgio? Fiquei um mês, cara. Um mês, meu irmão. Foi uma boa experiência. Mas naquela época que o Silvio lançou a Casa dos Artistas, ele não pensou chamar nomes? Não foi. Naquela época foi... Frota. Tava o Frota, o Supla. Supla, o Siang. Tava o Porciang. Porra, meu irmão. A menina aqui, a Bárbara Paz. A Bárbara Paz. Bárbara Paz. Bárbara Paz. Bárbara Paz. Bárbara Paz. Ela ganhou. Puta, mas naquela época boa, né? Não, eu lembro que essa aí o Frota pulou o muro, saiu fora, voltou. Até isso teve mesmo, porra. Que loucura, né? Teve de tudo, mano. E aqui o Dali foi pra tudo.